Olá, olá, pessoal. Boa noite. Vamos ligando um pouquinho mais cedo para a gente já começar o nosso bate-papo desse nosso curso que começa hoje, o curso de autismo. Hoje a gente inicia o quinto curso do semestre de 2023.1, fechando aí em junho um grupo de cursos somando oito formações. Essa é a nossa quinta formação, o nosso quinto curso. Então, você que está chegando aí na sala, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Vamos aproveitar ao máximo esse momento de conversa, onde eu trago muitas informações sobre o autismo, um assunto que realmente me é encantador, me é fascinante, que me fez produzir muitos materiais relativos a esse assunto e que eu gosto sempre de conversar em todos os cursos de formação. Então, a gente já fazia algum tempo que não trazia esse curso de formação sobre autismo e agora nós trouxemos mais uma vez essa formação, trazendo também atualizações quanto a programas de intervenção, quanto a questões de manuais, de classificação. E hoje a gente começa a falar desse assunto, que é um assunto realmente apaixonante. E que cada vez mais nos faz buscar por essas informações para entendermos que a pessoa com autismo está em todos os espaços, está no espaço escolar e precisa que a gente comece a entender para melhor atender. Eu gosto muito de usar essa frase quando eu digo que é preciso entender para atender, é preciso conhecer para incluir, porque a gente ainda está nesse movimento muito forte de querer fazer qualquer tipo de abordagem sem muitas vezes entender a quem essa abordagem vai se destinar e qual é o objetivo do trabalho que eu quero realizar frente a tantas abordagens. Esse curso de autismo já tem mil inscritos, mil pessoas inscritas. Muitas não conseguem assistir online, assistem depois, já que as nossas aulas ficam salvas aqui no canal no YouTube. Daí a importância de se inscrever no canal para depois assistir, se não puder assistir no momento online, ao vivo. E lembrando que os nossos cursos são cursos que acontecem em alguns encontros virtuais, com um pouco mais de uma hora a cada encontro, onde eu falo muitas questões sobre cada assunto. Após cada aula, eu mando para o grupo o material utilizado na aula, os slides em PDF. E para cada aula, é regra de todos os cursos online que você faça relatórios, resumos dos conteúdos que foram trabalhados nesses encontros virtuais. Então, para cada aula, você lê o material que é disponibilizado no grupo, faz relatório de cada aula e, ao final do curso, você encaminha os relatórios para o processo de certificação. A certificação só é encaminhada para você quando você conclui as três aulas e faz relatório de todas elas. E aí, sim, é quando eu envio para você também, pelo e-mail, a sua certificação. Quando for enviar os relatórios, coloque seu nome completo para não demorar no seu processo de certificação. Coloque corretamente para não precisar refazer. Tá bom? Bom, já demos tempo para que vocês pudessem chegar na sala. Um abraço aí para a Wilma, de São Miguel dos Campos. Eu estive lá em Maceió, em Alagoas, em São Miguel dos Campos, dando uma formação. Lúbia, de Juazeiro do Norte, né? E várias pessoas de todo o estado do Ceará. Então, eu estou sempre viajando, não só pelo estado do Ceará, mas para outros estados. Estive recentemente em São Paulo, falando sobre autismo. Lá em São Miguel dos Campos, em Alagoas, falando sobre cuidador escolar. E esse trabalho de disseminação de informação acontece o tempo inteiro. Mas vamos aproveitar o tempo para que a gente não perca muitas questões interessantes. Deixa eu só voltar aqui para trazer o nosso... O nosso material para a tela. Deixa eu ver aqui. Espera aí, deixa eu só... Trazer aqui a nossa informação, que a gente quer trabalhar hoje, só um minuto. Pronto. Bom, a gente começa esse curso de formação de hoje, chegando um pouco mais cedo já na sala, para que a gente possa aproveitar o máximo desse conteúdo, que é um conteúdo realmente apaixonante. E eu começo esse dia de hoje, 8 de março, parabenizando a todas as mulheres que fazem nossos cursos de formação, que são mães de pessoas com autismo, que são profissionais da educação, da saúde. Você, mulher, em qualquer condição de trabalho ou de vida, parabéns pelo seu dia. Mas, na verdade, o Dia da Mulher são todos os dias do ano. A gente está lembrando hoje, porque é uma data realmente alusiva a esse dia, o Dia Internacional da Mulher, mas o Dia da Mulher são todos os dias do ano. Assim como o Dia do Autismo não é só o dia 2 de abril, são todos os dias do ano, e assim se estende a todas as datas que a gente, às vezes, só comemora naquele dia e esquece em outros momentos. Então, parabéns a você, mulher, mãe, mulher profissional, mulher guerreira, mulher estudante, mulher que faz a diferença na vida de tantas pessoas e que é tão importante com o trabalho que você realiza. Bom, a gente está se aproximando do mês de abril. O mês de abril é o mês de alusão ao autismo. Eu até hoje vim com a camisa azul, com o crachá de identificação do autismo, para a gente entender que esse assunto é um assunto cada vez mais discutido, cada vez mais apresentado, e quanto mais a gente fala, parece que a gente menos sabe, porque é um assunto realmente intrigante. Para quem não me conhece, eu sou o professor Wilson Cândido Braga, sou terapeuta ocupacional, sou professor universitário, sou escritor, sou coordenador e diretor da Mais Estímulos, essa é a empresa que certifica os cursos de formação de vocês. Sou autor desses dois livros, que estão na parte inferior, Autismo Azul e de Todas as Cores, e o Deficiência Intelectual e Síndromes Infantis, ambos pela Paulinas Editora. Tenho um capítulo nesse livro, Educação Inclusive Educação Especial, e tenho um capítulo também no livro Autismo, Um Olhar por Inteiro. Esse ano sai o meu terceiro livro, TDAH, e também sai um capítulo meu sobre TDAH, em um outro livro sobre TDAH também. Então, tenho dois artigos na revista Construir Notícias, está saindo um terceiro agora, e tenho dois artigos publicados no site do Vaticano. Quem tiver interesse em me conhecer um pouco mais, segue aí as minhas redes sociais, Instagram, e se inscreve aqui também no nosso canal no YouTube, ok? Toda semana a gente tem uma aula de curso de formação. Hoje a gente começa o curso de Autismo, onde vamos falar de quadro clínico, diagnóstico e programas de intervenção. Esse curso tem uma carga horária significativa, porque vocês vão precisar estudar, vão precisar fazer relatórios, para se aprofundar nesse assunto, que é um assunto realmente bem complexo. No mês de abril, nós teremos o curso de AEE, na Educação Infantil. Então, são cursos com taxa simbólica de participação, e que vale a pena você participar, né, para ter o certificado e ter o conteúdo também dessas aulas. No mês de maio, teremos o curso Deficiência Física, e no mês de junho, o curso de Ludicidade e Práticas Inclusivas. E aí a gente fecha o semestre com oito cursos de formação, e no mês de julho, a gente não tem nenhum curso, porque terei aí o meu recesso das aulas online, tá bom? Se inscreve aqui no YouTube, canal Wilson Cândido Braga, e se inscreva também lá no Instagram, Wilson Cândido Braga. Todo o material desse curso de hoje está embasado aí nos meus dois livros, Autismo Azul e de Todas as Cores, e o meu segundo livro, Deficiência Intelectual e Síndromes Infantis, que também tem um capítulo sobre autismo, que fala das deficiências, né, associadas às síndromes, principalmente à deficiência intelectual, que pode ter aí uma associação direta com alguns quadros de autismo. Então, são dois livros onde eu falo de autismo, e no segundo tem uma extensão, porque eu falo de síndromes que tanto podem ter a deficiência intelectual, como pode ter o autismo como condição associada. Professor, mas o que é esse autismo? Por que tantos quadros de autismo? É um assunto novo? Surgiu agora? Por que a gente está falando tanto de autismo? Por que algumas pessoas com autismo brincam de forma diferente? Por que tem dificuldade na interação com as pessoas? Por que tem dificuldade com questões sensoriais? Por que precisa de material adaptado? Todas essas perguntas a gente vai respondendo ao longo desses nossos três encontros, tá? Para a gente começar a entender o que é o autismo, vamos dizer que o autismo, esse quadro diagnóstico muito frequente nos nossos espaços de trabalho, seja na sala de aula, seja no consultório, seja na clínica, é um quadro cada vez mais recorrente, não porque a gente tem mais autistas, mas sim porque nós temos mais conhecimento, mais informação e a gente consegue ver o que a gente não via no passado. A gente consegue entender uma multivariedade de tipos de autistas que no passado a gente não percebia. O autismo era classificado em um modelo padrão, em um modelo estereotipado, chamado de clássico, que hoje não existe mais. Hoje nós temos milhões de tipos diferentes para uma mesma condição diagnóstica, que é o autismo, que vem do grego alti. Esse alti significa si mesmo, ensimesmado, fechado em si mesmo, o que justifica o que a gente entende como dificuldade de socialização. A palavra autismo surgiu em 1906, quando se estudou quadros de comportamento, onde a pessoa tinha dificuldade de interagir, tinha dificuldade de se relacionar com outras pessoas, além daquela dificuldade com a fala, com a comunicação, e com padrões repetitivos de comportamentos, de atividades ou de interesses. Então, esse é o universo para que a gente entenda inicialmente o que é essa palavra autismo. O termo mais utilizado na atualidade é transtorno do espectro do autismo, ou TEA, ou simplesmente autismo. Ok? Bom, tem gente aqui na sala de Iguatu, de Russas, de Kixeramubim. Kixeramubim, eu já me tornei praticamente de lá, vivo dando formação por lá. Bom, e para a gente entender um pouco o autismo da atualidade, é preciso que a gente faça uma viagem no tempo para compreender como se deu a construção desse termo diagnóstico. Então, tudo isso, gente, está no meu livro Autismo Azul e de Todas as Coisas. Então, para a gente entender o percurso histórico do autismo, vamos lá para 1906, para a gente entender que naquela época o autismo foi classificado por Plowler como um adjetivo. Era como se fosse uma característica de um quadro daquela época chamado Demência Precoce, que a gente entende hoje como esquizofrenia. E aí gerou uma confusão essa interpretação do autismo dentro de um contexto da esquizofrenia. Por isso que é importante entender para a gente não aceitar equívocos. Em 1911, Bleuler ampliou esse termo adjetivado por Plowler, chamando agora o autismo de perda de contato com a realidade. E ele cria quatro As, onde ele diz que o autismo é um quadro onde se tem dificuldade porque está fechado em si mesmo, é um quadro onde se percebe a abolição, que é a diminuição da vontade, é um quadro onde se tem dificuldades com afeto, e aí eu grifei de vermelho, porque naquela época ele falou ausência, mas hoje a gente entende que não é ausência de afeto, mas dificuldade sensorial que dificulta o processo de contato físico. e acrescentou nos seus quatro As afrouxamento. Daí muitas vezes havia uma certa dificuldade na coerência do que estava sendo colocado. Então, isso em 1911. Até 1940, pessoas com autismo eram confundidas com quadros chamados de débeis mentais profundos, que a gente entende hoje como deficiência intelectual. E em 1943, um rapaz chamado Leo Kanner, ou Leo Kanner, estudando crianças que ele atendia na sua clínica, ele escreveu um documento muito preocupante chamado alterações autísticas do contato afetivo, e nesse documento ele acaba culpando a família pela dificuldade que a pessoa com autismo apresentava. Mais tarde, ele entendeu que a família não era culpada e que o autismo era uma condição biológica, já nascia com o sujeito. Hoje, a gente entende que o autismo é neurobiológico, traz prejuízos no funcionamento cerebral. As crianças que Leo Kanner estudavam em 1943, elas tinham prejuízo significativo nos contextos cognitivos, ou seja, tinham deficiência intelectual. Diferente das crianças que Hans Asperger estudou em 1944, que tinha autismo, mas que não tinha a deficiência intelectual associada. Então, são dois contextos de estudos que aconteceu em 1943 e 1944. em 1952, é criado pela Associação Americana de Psiquiatria o primeiro DSM, o primeiro manual diagnóstico estatístico dos transtornos mentais. E lá, nesse documento, o autismo ainda não existia como diagnóstico. Ele era considerado um sintoma de um quadro de reação da esquizofrenia. Isso em 1952. Na década de 60, Bruno Bettlein reforça aquela fala de Léo Cânia, das mães geladeiras, das mães culpadas, e acaba separando as pessoas com autismo de seus contextos familiares, o que não modificou os quadros e ele também não se desculpou por esse ato tão ignorante ou tão equivocado. E ainda nessa década, um outro estudioso psicólogo Eric Choplé ou Choplé critica essa postura de Bettlein e acredita já nessa década de 60 que o autismo seja uma condição associada a uma situação de formação neurobiológica e não associada à culpa familiar. Nesse período, em 66, lá na Universidade de Chapel Hill, Carolina do Norte, Eric Choplé cria um programa comportamentalista que a gente vai falar um pouco mais à frente chamado TIT. E esse programa, diferente do que se dizia anterior, ele inclui, sim, os pais no processo de reabilitação de suas crianças. Na mesma década, Iva Lovás, psiquiatra americano, também inova, criando o método ABA, ABA, Análise do Comportamento Aplicada, que a gente também vai falar nas próximas aulas, que é baseado no princípio de recompensa e punição. ABA, hoje, é um dos métodos mais utilizados ou programas de intervenção mais utilizados, mas que pode também não funcionar com alguns quadros. A gente vai dizer que o melhor programa de intervenção é aquele que a criança com autismo melhor se identifica. 1967, Heuter criou quatro características para diagnosticar a pessoa com autismo. Ela tinha que ter falta de interesse social, tinha que ter incapacidade numa linguagem responsiva, capacidade de comunicação, presença de conduta motora bizarra, que é aquele padrão repetitivo, e esse quadro tinha que aparecer antes dos 30 meses, antes dos dois anos e meio. Hoje, a gente continua com essa mesma classificação. Precisa ter dificuldade de fala, comunicação e interação social, precisa de ter presença de comportamentos com atividades ou interesses que tenham um padrão de repetição, e precisa estar presente até dois anos e meio, três anos, que é quando se tem toda a evidência para o diagnóstico do autismo. Ok? Estou falando um pouco rápido desse processo da linha do tempo, para a gente não se deter muito a esses detalhes, mas que é importante a gente conhecer esse percurso histórico do autismo. 1968, é criado o segundo DSM, o segundo manual diagnóstico, e aí o autismo agora entra como uma esquizofrenia tipo infantil, ainda um grande erro da época. Só mais tarde esse erro vai ser corrigido. Na década de 70, a psicanálise começa a dominar a França e Fernando Deline promete, a partir da separação das crianças dos seus pais, curar o autismo, coisa que não aconteceu. Em 79, Lorna Wing e Judith Gold defendem a existência do espectro do autismo. Não um tipo, mas várias apresentações diferentes. na década de 80, é criado o terceiro manual diagnóstico. E o autismo deixa de ser chamado de esquizofrenia, deixa de ser chamado de psicose infantil e passa agora a ter uma caracterização própria. Ele torna-se entidade nosográfica. O que é isso? Passa a ser um diagnóstico com sintomas, com apresentação e com possibilidades de identificação. na década de 80, o autismo faz parte de um grupo chamado transtorno global do desenvolvimento. Esse transtorno global do desenvolvimento traz vários tipos diferentes de autismo. E aí, nós temos também na década de 80, um avanço nos estudos das neurociências, que começa a entender, a partir de estudos, que algumas áreas cerebrais podem estar alteradas na pessoa com autismo enquanto funcionamento. A mesma pessoa que estudou autismo enquanto espectro, em 81, descobriu que a sua filha tinha um quadro diagnóstico diferente do autismo que a gente tanto conhecia, e ela, em homenagem a Hans Asperger, cria o termo síndrome de Asperger, e cria o que a gente chamava até 2014 de triade de wing. O que é triade de wing? Autismo tem que ter dificuldade de fala e comunicação, dificuldade de interação social e presença de comportamentos ou interesses padronizados, repetitivos. Mais tarde, isso vai mudar porque vai virar dia de. Em 85, Margaret Balma e Thomas Kemper fazem uma autópsia no cérebro de um homem de 29 anos que tinha autismo, tinha falecido, que tinha autismo, e percebem anormalidades em relação ao tamanho de um cérebro considerado neurotípico, reforçando, mais uma vez, que o autismo não está associado à família, à mãe, à pai, mas sim uma condição que se dá de forma biológica a partir do processo de formação embrionária, ou seja, já nascemos com autismo e não viramos autista em função de alguma condição. Em 1985, Andy Bond e Lori Frost criam o programa PECS, Picturing and Change Communication System, Comunicação pela Troca de Figuras, que é muito utilizado, vamos falar um pouquinho sobre ele também mais à frente, por profissionais da FONU, trabalhando programas de comunicação para crianças com autismo que tem dificuldade de falar. Em 1987, o DSM-III ele é revisado, por isso, DSM-III traço R e definitivamente o autismo deixa de ser considerado qualquer associação com a esquizofrenia infantil. Década de 90, cientistas italianos passam a estudar outras áreas do cérebro humano e descobrem que os neurônios espelhos que a gente vai falar sobre ele tão importante para a nossa primeira forma de comunicação, para a imitação, para a interpretação, eles estão menos ativos nas pessoas com autismo. Por isso, algumas dificuldades no tocante à comunicação. 1994, surge o DSM-IV, a quarta edição do DSM e o autismo mantém-se dentro do grupo chamado Transtorno Global do Desenvolvimento e agora ganha outro subtipo, síndrome de Hett, síndrome de Asperger e transtorno desintegrativo da infância. Em 2014, tudo isso pode mudar, a Cleísa pergunta, crianças autistas não verbal utilizando o PECS passam a falar, alguns podem vir a falar sim, mas a promessa do PECS é para facilitar a comunicação e não para desenvolver a fala, mas algumas crianças podem inclusive desenvolver a fala a partir do programa de intervenção. Hoje temos DSM-V, nova versão, é verdade, estamos já chegando lá, viu, Selma? Na verdade, chegamos, 2012, 2014, surge o DSM-V, quinta edição do manual, que dá origem ao SID-11 e o autismo agora deixa de ter todos esses nomes confusos que a gente falou até agora e configura-se dentro de um quadro chamado Transtornos do Neurodesenvolvimento e apresenta-se como Transtorno do Espectro do Autismo de acordo com o DSM-V, classificado como nível 1 que precisa de apoio, nível 2 que precisa de apoio substancial e nível 3 que precisa de apoio muito substancial. A tríade de WING, dificuldade de fala e comunicação, dificuldade de interação social e presença de comportamentos, atividades ou interesses padronizados, repetitivos, deixa de existir. E agora nós temos a diade do autismo de acordo com o DSM-V, dificuldade de comunicação social e presença de comportamentos com padrões de repetição. 2018, baseado no DSM-V, surge a nova edição do SID, SID-11. O DSM-IV tinha o SID-10 e o DSM-V agora tem o SID-11. Então, tudo que a gente viu até anterior ao DSM-V deixa de existir e o que vale agora é o DSM-V e o SID-11. Professor, para que tudo isso nessa linha histórica? Para a gente entender que o que a gente tem do autismo hoje não é algo criado na atualidade, vem sendo construído desde 1906 a partir de estudos, de erros, de equívocos, de acertos, para a gente chegar onde a gente chegou agora. Uma classificação do autismo de forma clara, rápida, com diagnósticos menos demorados, com melhor percepção, com ampliação de estudos e disseminação de conhecimento e agora o autismo é pauta de assunto para qualquer lugar. E a gente tem essa facilidade inclusive de perceber algumas questões. Classificação do autismo. Depois de tudo isso, como o autismo se classifica? Bom, até o DSM-5, CID-10, nós tínhamos o autismo dentro de um capítulo chamado Transtorno Invasivo do Desenvolvimento, no DSM-4, e quando vai para o CID-10, anterior ao que a gente tinha agora de documento, Transtorno Global do Desenvolvimento. Para a gente explicar, o DSM é um documento criado pela Associação Americana de Psiquiatria. Esse documento vai para a Organização Mundial da Saúde, que vai ser colocado dentro do CID, que é a Classificação Internacional de Todas as Doenças, Transtornos e Dificuldades. Então, até 2014, nós tínhamos esses tipos de autismo. Infantil, clássico, atípico, síndrome de Hett, desintegrativo da infância, transtorno hipersinético com deficiência intelectual, síndrome de Asperger, outros TGDs e TGDs sem outra especificação. O que é que mudou com a chegada do DSM-5? Demorava-se muito para o médico ir eliminando esses subtipos para chegar a um diagnóstico preciso. Isso, às vezes, chegava a 9 anos, 12 anos, e a criança ficava esperando para ser atendida, porque o laudo não era fechado. A partir de 2014, com a chegada do DSM-5 e em 2018, com a atualização e divulgação do SID-11, o autismo agora passa a ter classificação mais clara. Então, o DSM-5 traz autismo leve, moderado e severo, e vai desde aquele que precisa de apoio até aquele que precisa de apoio muito substancial, e quando esse documento vai para a Organização Mundial da Saúde, o autismo agora é classificado como autismo sem deficiência intelectual ou com leve ou nenhum prejuízo de linguagem funcional, a mesma aplicação com a deficiência de linguagem e a deficiência de linguagem com prejuízo de linguagem e com deficiência intelectual e com prejuízo de linguagem, autismo sem deficiência intelectual e com ausência de linguagem e assim sucessivamente. O que isso quer dizer? que o autismo hoje quando o médico vai diagnosticar, se comunica, como é que está o nível de fala, linguagem e comunicação da criança e a partir dos cinco anos ele vai classificar se existe ou não deficiência intelectual associada. todo autista tem deficiência intelectual associada? Não. Tem autistas que tem, tem autistas que não tem. Mas mesmo aquele que não tem a deficiência intelectual associada, ele ainda pode ser imaturo nos comportamentos em função de várias perdas pela dificuldade de interação com as pessoas. Portanto, se faz importante no ato do diagnóstico, está lá no CID11 dizendo que o médico precisa especificar o que tem junto do autismo. Não é só o autismo, ele deve especificar se existe dificuldades na comunicação, se tem deficiência intelectual associada, se tem qualquer outra condição diagnóstica que pode estar associada ao quadro principal. Por isso que de seis em seis meses se faz importante que a mãe vá ao médico rever essa consulta para ver como está o andamento da criança após os atendimentos de estimulação e o que está presente que nem sempre é percebido nos primeiros anos. Por que eu falei a partir dos cinco anos se observa a deficiência intelectual? Porque antes dos cinco anos de idade é complicado para o médico fechar um diagnóstico de deficiência intelectual porque é preciso esperar que a criança avance em idade para ver se ela conseguiu também avançar no seu desenvolvimento global no seu neurodesenvolvimento. Ok? Então essa é a classificação atual do autismo de acordo com o DSM-5 e SID-11. A gente tinha então laudos com F84.0 e agora eles vão aos poucos sendo atualizados para 6A02.0 até 6A02.5 que são os subtipos diferentes do autismo. Não temos mais aqueles nomes temos apenas transtorno do espectro do autismo que você vai observar se tem ou não a deficiência intelectual e se tem nenhum prejuízo prejuízo ou ausência de linguagem funcional que é importante para o entendimento do processo de intervenção. A Cleísa pergunta se todo autista precisa de psicopedagogo. Todo autista precisa de atendimento desde aquele leve que está lá dizendo que ele precisa de apoio até aquele severo que precisa de muito apoio. Se vai precisar desse ou daquele profissional se faz importante que aconteça uma avaliação para ver a necessidade ou não de qualquer intervenção. A gente não pode afirmar que todo autista irá precisar. É preciso uma avaliação para que assim se possa identificar as linhas de intervenção que serão interessantes para cada caso. E aí a gente tem para resumir o que a gente acabou de falar o autismo caracterizado por comunicação social e comportamentos com atividades e interesses restritos e estereotipados. Todo autista tem dificuldade de comunicação social e presença de comportamentos com atividades e interesses restritos e estereotipados. Uns mais e outros menos. Vamos explicar o que é comunicação social. Comunicação social é a junção de fala, comunicação e interação social. Comunicação social é um termo do DSM-5. O CID-11 utiliza o termo linguagem funcional. É a mesma coisa de comunicação social. Essa linguagem funcional a que ele se refere é a nossa capacidade de comunicar e de interagir com as pessoas. E temos autistas com mais estereotipias, com menos estereotipias, autistas com padrões mais restritos de atividades, outros com menos padrões, mas o fato é que essas duas situações é o que caracteriza o autismo para efeito de diagnóstico. Todos irão ter essa apresentação para que a gente entenda que estamos falando de um conjunto de situações que aponta para o que chamamos de transtorno do espectro do autismo. Muitas questões ainda permeiam a escola, a clínica, a área médica, familiar, quando se fala de autismo. A primeira delas é diagnóstico do autismo. Qual a idade ideal para ele acontecer? Como eu disse, até 2014, crianças ficavam numa fila de espera completando nove, dez, doze anos para se fechar o diagnóstico. Hoje, baseado nas informações que nós temos, baseado nesses estudos imensos que a gente tem realizado todos os dias e na facilitação de alguns protocolos de avaliação, o diagnóstico do autismo já acontece cedo. A Lia Fagundes pergunta, o autismo não tem nível leve, moderado e grave? De acordo com o DSM-5, sim. De acordo com o CID-11, não. Por que a gente não utiliza tanto nível leve, moderado e severo? Porque você teria que especificar, Lia, em que área do autismo você está dizendo que ele é leve, moderado ou severo. Porque se eu disser que o autista X é leve, eu posso observar que ele é leve na fala, mas pode ser moderado nas questões sensoriais e pode ser severo em outras questões comportamentais. Portanto, definir leve, moderado e severo é um tanto quanto complexo. É tanto que o CID-11 não traz esses termos para a classificação do autismo. Ele traz apenas a identificação da presença ou não do prejuízo intelectual e dos comprometimentos quanto à linguagem funcional. Tá bom? Esses três níveis ele vem no CID-11. Perdão, no DSM-5. Mas no CID-11 não se fala de níveis de comprometimento. Se fala da presença ou não do comprometimento intelectual e das questões de prejuízo na capacidade de linguagem funcional. Tá? Cleusa pergunta, existem crianças autistas não verbal e entendem tudo que o outro fala? É impressionante como pode isso? para a gente entender que eu posso ter um prejuízo intelectual e ser verbal. Eu posso ter um prejuízo intelectual e ser não verbal. Eu posso não ter prejuízo intelectual e não ser verbal e assim eu tenho o espectro de apresentações para o autismo. Portanto, cada autista é um autista em particular. bom, o diagnóstico se faz de forma observacional. É importante uma avaliação com um médico especialista, um neuropediatra ou um psiquiatra infantil e somado a essa avaliação médica uma avaliação com equipe multidisciplinar. Então, se o médico sozinho fechar o diagnóstico, ele perde a oportunidade de ter outros olhares. Terapeuta, fono, psicólogo, psiquiatra, neuropsychiatra, psicomotricista, quanto mais profissionais envolvidos para identificar situações diversas, mais seguro será o fechamento desse quadro diagnóstico. O Emerson, vamos falar dos papéis dos profissionais mais à frente para a gente não cortar aqui a nossa linha. Mas é para a gente entender, a psicologia trabalha abordagem comportamental, a terapia trabalha questões de ordem sensorial e de autonomia, fono, comunicação, linguagem e fala e assim cada um na sua área de formação. A gente não vai falar do papel de cada profissional porque aí a gente teria que definir todas as áreas profissionais e ficaria uma lacuna aqui entre os conteúdos do autismo e esse discurso do que compete a cada categoria. Mas é importante entender que quando eu falo de comportamento, de emoção, de afeto, de habilidades sociais, estou falando aí da abordagem do profissional da psicologia, tá bom? Bom, então, de pós da quinta edição do manual e do CID11, nós temos agora um espectro de apresentação do autismo e isso começa no processo diagnóstico a partir de uma entrevista com a família. Então, a primeira coisa que o médico faz quando vai fechar o diagnóstico é uma entrevista com a mãe, uma entrevista com o pai ou com quem quer que esteja acompanhando na criança, tá? A Luciana pergunta com dois anos e meio é possível fechar um diagnóstico? Existem casos que até com um ano, a partir de um ano já é possível fechar. Com dois anos e meio a criança com autismo já tem tudo de apresentação sintomática para o fechamento do diagnóstico, tá bom? Isso, o nome já diz tudo, trabalha um todo com a criança. O professor de AE ajuda com relatórios para fechar o diagnóstico do especialista se a mãe levar a uma consulta. Ana Karine, a questão do AE é um pouco complexa, porque normalmente a criança com autismo só vai para o AE a partir dos quatro anos de idade. Por isso, o nosso curso de abril é falando sobre a defesa do AE na educação infantil. Então, quando a criança chega no AE, ela já chega com o diagnóstico. É muito raro uma criança com quatro, cinco anos com autismo e ainda não fechou o diagnóstico. Mas se ela chegar sem o diagnóstico fechado, o relatório do AE faz toda a diferença, sim, porque ele é um relatório de abordagem pedagógica, escolar, que vai auxiliar apresentando muitas questões importantes, tá bom? com que idade o diagnóstico é feito? A partir de um ano, um ano e meio, até dois anos e meio, três anos. Até dois anos e meio, três anos, tudo do autismo já está presente. Vamos fechar aqui esse momento. Diagnóstico precoce, entrevista com a família que chamamos de M7. É uma entrevista onde você tem vários pontos importantes, são em média 23 perguntas que o médico vai fazer para a mãe e essas perguntas vão direcionar a atenção da mãe para comportamentos quanto ao brincar, quanto à comunicação, quanto à abordagem sensorial, quanto às questões que podem apontar para o autismo. Então, a partir desse, dessa escala M7, dessas 23 perguntas, o médico já desconfiou que a criança pode estar dentro da configuração para o espectro do autismo e aí ele vai observar essa criança, vai tentar conversar com ela e vai solicitar exames complementares. Vai solicitar o Bera, que é um exame audiométrico para ver se a criança tem ou não perda auditiva, vai solicitar um Eletro para ver se existe uma outra condição associada que não seja o autismo, descartou perda auditiva, descartou qualquer outra condição, aí ele vai, a partir dessa entrevista, configurar o autismo a partir da junção dos relatórios do AEE, da equipe multidisciplinar, para se entender que as informações somadas estão apontando para o mesmo caminho, tá bom? como lidar com uma criança com autismo? Primeiro passo, Islani, é conhecer o autismo e o que a gente está fazendo com esse curso. Segundo passo, é avaliar suas dificuldades e capacidades. O terceiro passo, é criar um programa de intervenção e o quarto passo, é colocar o programa de intervenção em prática. Esse é o nosso caminho de construção, tá? A Márcia Paliano pergunta se é possível autismo em gêmeos. Se for gêmeos univitelíneos de mesma placenta, se um tiver autismo, o outro tem até 60% de chance de ter. Se for gêmeos de placentas diferentes, se um tiver autismo, o outro tem 5% de chance de ter, tá? Só quem pode usar o M-CHAT é o psiquiatra, qualquer profissional pode utilizar o M-CHAT. Eu coloquei aqui o psiquiatra infantil ou neuropediatra, porque é quem fecha o diagnóstico. Mas o M-CHAT pode ser aplicado pelo professor, pode ser aplicado pelo profissional do atendimento, seja atendimento clínico ou institucional, e é quando você desconfia que a criança pode ter autismo. Aí você aplica essa entrevista com a mãe, e se você desconfiar e você não pode dar o diagnóstico, porque quem dá o diagnóstico é o médico, você encaminha para o passo a passo desse diagnóstico, tá bom? E aí tem umas questões importantes que você pode observar lá no M-CHAT. Perguntar para a mãe como foi o desenvolvimento da criança. Ela tinha ou tem dificuldade de fixar no olho da mãe? Ela tem comportamentos ritualísticos, repetitivos com as mãos? Isso já pode ser percebido em bebês, ela está muito atrasada com relação ao desenvolvimento dos sons que são apropriados para aquela idade? A mãe chama a atenção dela e ela não compartilha a atenção? Ela tem dificuldades em interagir com as pessoas e prefere ficar isolada com os objetos? Então, são cinco sinais importantes que você pode observar no bebê. Ainda tem dificuldade com a sucção, a criança não mamou direito, tinha dificuldade com alguns alimentos, a criança chora no braço da mãe, fica quieta no berço, a criança acorda à noite com insônia que pode ser calma ou agitada, a criança tem dificuldade sensorial muito recorrente de forma auditiva, tátil e tátil-gustativa. Então, são muitos sinais que quando você aplica o M7, a mãe vai lembrando de algumas questões que foram percebidas e que você e que passou para ela não tinha tanta importância. A gente é uma criança neurotípica. Ela pode ter baixo contato visual, ela pode ainda não ter o sorriso social, que é esse compartilhamento com o outro, e pouco se engaja nas questões com outras pessoas. Por volta dos nove meses, a criança não consegue fazer troca comunicativa de turno. Ela tem dificuldade em trocar informações com o outro, ainda não balbucia, não olha quando chama pelo nome dela, e tem dificuldade em dizer o que ela quer, em apontar. Ela acaba muitas vezes até usando a mão do outro como ferramenta. Por volta dos doze meses, um ano de vida, a criança ainda tem ausência de balbucio, não apresenta gestos como dar tchau, soltar beijo, ainda não fala palavras corriqueiras, que já é para ter um repertório de palavras, e tem ainda dificuldade com a atenção compartilhada. A idade tem influência nesse aumento de autismo? Não. A COVID trouxe para nós isolamento social. Nós temos muitas crianças com atrasos na linguagem, na comunicação, mas que não se caracteriza como autismo. Então, só isso isolado não é autismo. É lógico que a gente passou a ter outras ferramentas que causou o nosso isolamento social e continuamos a ter ainda essa dificuldade. Olha só, a minha internet está ok. Vocês precisam sair e voltar de novo, porque às vezes é a própria internet de vocês que está com falhas. Aqui está tudo tranquilo. Estou acompanhando, inclusive, pelo celular. Deixa eu dar um tempinho aqui para ver se vocês voltam, mas na verdade eu estou acompanhando aqui e a minha internet está sem interrupção, tá bom? Dá um tempinho aqui para vocês para voltar. Está travando. Aqui está ok para mim. Então, voltando à fala da Márcia, na verdade, Covid trouxe muitos atrasos para crianças de todos os tipos, com ou sem diagnóstico. Para as crianças com autismo, a gente tem falas de mais atraso, temos falas de famílias que perceberam, inclusive, avanços em algumas questões que até então não aconteciam. Então, a gente tem aí várias possibilidades de apresentação, tá? Deixa eu ver aqui como é que está a internet de vocês, está ok? Se a internet estiver ruim, você sai e entra de novo, porque aqui eu estou afirmando que está ok. Às vezes, é a sua própria internet que pode estar ruim, tá bom? Tenta sair e voltar para ver. Bom, vamos seguir aqui. Então, nesse contexto do diagnóstico, nós temos exame clínico, deixa eu só, acho que misturou aqui um pouquinho as imagens. Exame clínico, minucioso, daí a gente entende que o autismo... Não, Karine, não parou aqui, tá? Exame clínico, minucioso, observação, daí o autismo se dá de forma clínica e observacional, e é preciso que o médico seja um especialista na área. Se faz no processo de coleta de informação a aplicação da escala M7, mas o médico faz uso das escalas do SID-11 DSM-5. E aí, quanto mais cedo esse diagnóstico é fechado, quanto mais cedo se encaminha para o processo de intervenção, mais chance a criança tente se desenvolver nessa abordagem multidisciplinar, ok? Após o diagnóstico ser fechado, alguns médicos também fazem uso de uma escala chamada escala CARS, que também pode ser utilizada por qualquer profissional. A escala CARS é uma escala onde você pode avaliar 15 itens diferentes do desenvolvimento da criança para entender qual o nível de prejuízo que ela tem dentro da condição do espectro do autismo. É uma escala liberada, você pode pegar na internet, mas é importante que você faça uma aplicação minuciosa para não ter equívoco no resultado final, tá? Ela pode ser aplicada por qualquer profissional só para que você identifique os níveis de prejuízo que a pessoa com autismo tem de acordo com cada área em que os 15 itens da avaliação vão apontando. Vai falar sobre comportamento, afetividade, relacionamento, comunicação, questões sensoriais, questões de repetição, então são situações bem interessantes que a escala castrais, tá? Ok, com a internet, voltou, tá tudo certinho? A minha aqui tá igual a da Cristiana, tá normal, tá? Bom, enquanto a internet de vocês vai se ajeitando, vamos lá. O autismo é um quadro dos grupos de transtornos do neurodesenvolvimento, classificado a partir da presença de um prejuízo na comunicação social, que a gente chama de linguagem funcional, comunicação social, e pela presença de comportamentos com atividades ou interesses com padrões restritos, repetitivos e estereotipados. Cleio usa na internet tem a escala castra, mas eu vou ver nos meus arquivos se eu tenho ela prontinha e qualquer coisa eu mando lá para o grupo de WhatsApp, tá bom? Bom, depois de tudo isso que a gente já falou sobre o autismo, do percurso histórico de 1906 até 2023, né, agora, depois de tudo essa classificação que nós temos de como se dá o diagnóstico, aqui a gente traz agora algumas dicas que podem ser interessantes para vocês. Primeiro, antes de falar, faz-se importante que a família promova a estimulação domiciliar. É importante que o adulto converse com a criança, é importante que os objetos utilizados no dia a dia sejam nomeados, é importante que as falas dos adultos sejam corretas, evitando construções equivocadas, é importante que a criança seja estimulada para o desenvolvimento de sua atenção compartilhada, já que entendemos que a pessoa com autismo tem prejuízo nessa atenção compartilhada, e essa estimulação leva à melhora na observação e na imitação. É importante que a criança seja validada em suas conquistas e seja sempre encorajada a seguir em frente. É importante que a criança seja estimulada com contações de história, ouvir, é importante para a construção da fala. É importante que a criança seja estimulada a partir de vivências musicais, isso favorece discriminação auditiva. E é importante que sejam oportunizadas vivências lúdicas. O brincar é extremamente importante para o desenvolvimento de uma criança com autismo. E esse brincar envolve também a participação da família. Antes de seguir falando sobre questões do autismo, é importante que a gente entenda algumas situações que podem ser percebidas de forma precoce e que se deve encaminhar para um profissional especialista. Então, como saber se existem atrasos ou dificuldades no processo de aquisição da fala de uma criança? Qual a diferença entre atraso da linguagem e atraso na fala? Pessoas com autismo podem apresentar dificuldades na linguagem ou dificuldades na fala? Ou podem apresentar dificuldades nas duas questões, fala e linguagem? Quando a gente quer compartilhar uma ideia ou quando a gente quer obter alguma coisa, estamos fazendo uso de um elemento chamado linguagem. Essa linguagem envolve um grupo particular de características. O significado das palavras que estamos usando, a forma como essas palavras são agrupadas dentro de uma expressão, o que devemos falar em determinado momento e a variação e o sentido de cada palavra. Isso é linguagem, esse conjunto de características. A pronúncia dos sons e das palavras é o que a gente chama de fala. Para que esse processo de fala aconteça, a gente precisa expressar cada som usando a boca, os lábios e a língua. E essa expressão, quando a gente usa boca, lábios e língua, a gente chama de articulação. Usar as cordas vocais e a respiração de forma coordenada é o que a gente chama de voz. E desenvolver ritmo adequado na execução da fala é o que chamamos de fluência. Então, linguagem vai para muito além da fala, já que a fala, por sua vez, é uma das formas de linguagem. Só para a gente entender, para identificar quando a criança está com alguma dificuldade de fala, linguagem ou comunicação. A primeira pergunta que se faz quando se percebe um atraso na criança com autismo com relação à fala, linguagem e comunicação é como está o desenvolvimento da linguagem da criança? Existem atrasos significativos na fala e na linguagem? A criança tem comunicação verbal ou não verbal pobre? Ou ela tem uma linguagem impedante que tem um ritmo e uma entonação muito particular? Ela tem dificuldades em entender e expressar emoções? Ou ela tem presença de ecolarias tardias e imediatas? Pessoas com autismo podem apresentar todas essas dificuldades. atrasos na fala na linguagem comunicação verbal ou não verbal ainda empobrecida ou pode ter aquela criança com autismo que fala muito bem tem uma linguagem impedante bem particular e por várias questões que a gente ainda vai discutir elas podem ter dificuldade em entender e expressar emoções. E a recorrência de repetição de palavras tardia ou imediata a ecolalia é muito presente nas pessoas com autismo portanto tudo isso precisa ser observado. Pessoas com autismo podem ainda apresentar estamos dentro da discussão sobre fala linguagem e comunicação só para situar vocês, tá? Pessoas com autismo podem ainda apresentar dificuldades na imitação social por um prejuízo de neurônios espelhos inversão pronominal fala dele na terceira pessoa eu ele em vez de eu afasia nominal muitas vezes não se reconhece pelo próprio nome dificuldade em colocar emoção no seu discurso aparece um discurso monotônico às vezes até meio robotizado pode acontecer fala de um único assunto monotemática hiperfocada presença de interesse muito repetitivo aquele hiperfoco tá dentro ainda dessa dificuldade quanto a comunicação dificuldade em interpretar sutis na comunicação é muito recorrente em alguns autistas dificuldade de se colocar no lugar do outro pra entender que o outro pensa diferente dela quer coisas diferentes dela que a gente chama de empatia não é a falta de empatia mas é a capacidade de entender que o outro tem um pensamento um desejo que é diferente do seu a linguagem não funcional é uma comorbidade do autismo ok sim tá baixa curiosidade social é muito recorrente nas pessoas com autismo isso inclusive dificulta qualquer tipo de conversação dificuldade em narrar eventos passados dificuldade em evocar informações guardadas incompreensão da intenção das perguntas e das ações de quem está conversando com ele dificuldade na identificação de sutilezas né e questões dentro de um discurso como ironias piadas sarcasmo duplo sentido compreensão literal das palavras e tudo isso dificulta o que chamamos de comunicação social que é a capacidade de fala comunicação e interação social todos esses prejuízos trazem dificuldades no que a gente chama de convívio social para usar da fala ou de qualquer outro meio de comunicação para interagir com as pessoas tá como podemos estimular a linguagem funcional a comunicação social de uma pessoa com autismo primeira questão é entender que essa é uma abordagem fonoaudiológica é importante encaminhar a criança para uma avaliação com fono e a partir dessa avaliação o fono vai criar um programa de intervenção específico outras abordagens de estimulação podem acontecer sim mas a abordagem direcionada a esse fim é de ordem fonoaudiológica tá estimulação continuada nos ambientes domiciliares pela família nos ambientes escolares pelo professor cuidador colegas de sala e nos ambientes sociais estímulos diários é importante sempre perguntar para a criança como foi seu dia a dia o que ela fez em momento anterior sempre verbalizar quando estiver em interação com a criança mesmo que ela não fale a verbalização se faz importante como elemento de estimulação e dentro de uma sentença evitar excesso de informações palavras em excesso confunde informação clara direta é muito mais funcional para uma pessoa com autismo seja pontual no que você quer utilize-se de recursos visuais pessoas com autismo são muito mais visuais do que auditivas use um comando por vez isso facilita na compreensão em alguns casos você pode inclusive utilizar o hiperfoco aquilo que a criança gosta para ganhar a atenção dela e aos poucos você vai colocando dentro desse hiperfoco outras questões que são importantes estimular a contação de história e atividades onde a criança possa fazer narrativas possa se expressar possa participar com você perguntar sobre situações em que ela vivenciou na escola o que ela comeu no café da manhã ou no almoço para que ela possa rememorar situações é um exercício bem difícil para ela mas pode ser muito funcional enquanto estima e permitir em casa ou em qualquer ambiente que a criança encontre uma forma qualquer de comunicação não é para ficar adivinhando por ela é para deixar que ela encontre um canal de comunicação tá pessoas com autismo podem ter como comorbidade algumas situações dentro dos chamados transtornos de comunicação a neuroorienta duas sessões semanais de fono para criança autista não verbal será que a terapia aba tem que ser mais trabalhada nesse caso depende de cada situação a gente não pode fazer afirmativas como se fosse uma questão generalizada tá como eu disse aba pode ser muito importante mas tem crianças com autismo que não respondem bem a aba portanto a gente não vai tomar nenhum tipo de indicação como uma referência para todos os casos tá bom bom vamos fechar o momento de hoje falando um pouquinho sobre transtorno de comunicação né para a gente entender o que é o transtorno de comunicação a gente já mostrou que os transtornos de comunicação incluem dificuldades na linguagem na fala e na comunicação fala é uma modalidade da linguagem a linguagem inclui a forma a função e o uso de um sistema convencional de símbolos e a comunicação inclui todo comportamento verbal ou não verbal intencional ou não tá então o que se deve levar em consideração quando encontramos uma falha na comunicação essa investigação da capacidade de fala linguagem e comunicação deve levar em consideração o contexto cultural e linguístico do indivíduo e em especial aqueles que crescem em ambientes bilíngues por isso que se faz importante testes e baterias para se observar todas as questões além da capacidade intelectual do sujeito o que são os transtornos de comunicação dentro do DSM-5 transtorno da linguagem transtorno da fala o transtorno da fluência com início na infância gagueira o transtorno de comunicação social pragmática e outros transtornos de comunicação não especificado então o DSM-5 traz algumas situações importantes que a gente não vai se deter aqui só para a gente entender que está dentro dessa observação e vocês vão receber esse material para ter como assunto como consulta em situações diversas a gente não vai se deter nos transtornos de comunicação porque é uma pauta mais prolongada e assim a gente vai focar mais nas questões do autismo tá então aqui tem todas as questões de acordo com o DSM-5 dentro das condições de transtorno de comunicação mas importante lembrar que esse conjunto de dificuldades pode estar presente sim na pessoa com autismo por isso que eu disse lá no início que quando o médico fecha o diagnóstico ele precisa especificar o que está associado ao autismo enquanto condição comórbida esse autista tem dificuldade na linguagem por isso que é importante que o médico solicite uma avaliação fonoaudiológica tá não entendeu qual parte Lia como é feito o trabalho o ABBA a gente vai falar de ABBA em momento pontual tá não vamos nos adiantar com alguns assuntos de acordo com cada abordagem aqui vamos falar de um programa de intervenção todos serão falados ao longo das aulas a Sara pergunta se é comum autistas ser sincero ao extremo sim autistas não tem filtro essa dificuldade aí de de fazer rodeios é bem complicado são muito pontuais e diretos são ao pé da letra mesmo tá bom de acordo com o DSM-5 os transtornos da comunicação envolvem transtorno de linguagem fala gagueira e comunicação social de acordo com o CID-11 os transtornos da comunicação são os mesmos do DSM-5 só mudam a nomenclatura transtorno do som transtorno do desenvolvimento da fluência da fala e da linguagem são questões avaliadas pela Fono por isso que a gente não vai se deter em falar sobre esse assunto mas só pra pontuar que pode estar presente aí em alguns quadros de autismo tá além da praxia de fala na infância que é quando a criança tem o desejo de dizer alguma coisa mas ela não consegue não consegue se articular pra essa emissão daquilo que ela deseja dizer por exemplo na praxia de fala da infância a criança quer falar algo ela processa quais são as palavras que ela quer dizer e a ordem correta ela pensa quais são os sons e a sequência de cada um deles mas ela tem dificuldade nessa etapa de entender quais são os músculos da boca que devem se mover pra falar e depois a movimentação dos músculos acontece então nessa etapa de entender quais músculos devem ser movimentados pra dizer aquilo que ela planejou acontece aí uma falha por isso que é importante que a FONO faça uma avaliação pra identificar se existe esse distúrbio da fala ou se é um transtorno qualquer de comunicação tá a praxia de fala na infância é muito recorrente pode estar associado com o autismo também mas é importante uma avaliação com o profissional especialista ele vai identificar algumas questões interessantes desde aquela fala de difícil compreensão aquele repertório limitado de vogais né quanto maior é a palavra mais dificuldade a criança tem pra se colocar tem dia que ela tá melhor tem dia que ela tá com mais dificuldade ela fala ela fala muitas vezes de forma monótona lenta ela fica procurando um ponto articulatório pra falar e ainda assim tem dificuldade ela tem um inventário pobre né um pobre domínio dos sons da fala tem atraso no aparecimento das primeiras palavras tem alterações em outros aspectos da linguagem então são várias questões importantes que a FONO vai avaliar pra identificar se é uma praxia de fala da infância ou se tá dentro de um transtorno qualquer de comunicação que tem aí como comorbidade o autismo né em situação particular portanto são assuntos interessantes que a gente precisa conhecer pra saber pra qual profissional se deve encaminhar a idade ideal pra se fazer uma avaliação a partir dos dois anos de idade entre dois e três anos de idade já podemos suspeitar de um quadro de apraxia de fala da infância e quanto mais cedo a identificação mais cedo a intervenção e mais chances de evolução então a gente pontua essas questões de transtorno da comunicação e apraxia de fala pra gente entender que são pautas significativas e que merecem atenção especial bom pra fechar o momento de hoje a gente vai falar do primeiro programa de intervenção já que falamos de dificuldade de fala de comunicação o primeiro programa de intervenção é o TIT o que é o TIT é um programa de facilitação da comunicação e da alfabetização de crianças que tem dificuldades na comunicação e na alfabetização em 1972 esse programa foi criado por Eric Schoeple e ele é baseado na colaboração entre pais e profissionais o programa TIT ele tem como destaque duas características a adaptação de atividades das intervenções as características do sujeito e o uso de experiências de ensino de forma estruturada na intervenção TIT as habilidades dos indivíduos são avaliadas por meio de alguns testes padronizados os resultados da avaliação vão fornecer a base para o desenvolvimento de um currículo que será consistente de acordo com as necessidades individuais de cada paciente ou seja a partir da dificuldade que eu percebi eu vou criar adequações necessárias para que ele possa melhor compreender situações do dia a dia esse componente de ensino estruturado requer também um ambiente e atividades que sejam organizadas de uma maneira tal que possa otimizar o aprendizado da criança com autismo evitando assim também que ela possa se frustrar por não conseguir compreender e executar atividades que são cobradas ou impostas a ela tá A Léa pergunta se a agressividade é sempre comum dentro do quadro do espectro autista não nem toda criança com autismo é agressiva pode ser uma comorbidade mas não uma característica então de acordo com o TIT tratamento incentiva a atitude independente das orientações a abordagem pode ser aplicada em centro de tratamento em escolas e em casa três fatores são essenciais nesse contexto do TIT organização do ambiente físico que seja de forma consistente respeitando as necessidades do paciente e aí entra a questão de observar o mínimo de elementos que possam ser distratores que possam tirar o foco de atenção da criança o segundo fator é o arranjo de atividades que seja de maneira previsível programas visuais organização de rotina diária facilita a compreensão da pessoa com autismo no tocante ao seu dia a dia e o terceiro ponto é a organização de materiais e tarefas que promovam a independência do sujeito nas suas orientações para atividades diversas no ensino estruturado a abordagem é baseada na observação de traços que aquela criança apresenta enquanto comportamento que podem gerar dificuldades na sua vida social em outros espaços a ideia é compreender os efeitos das características do autismo na vida daquela pessoa e como auxiliá-lo a buscar mais autonomia em sua rotina dentro de casa e fora de casa Augustinho pergunta se o professor abrir o grupo eu posso partilhar o PDF de SM5 para quem quiser consultar Augustinho eu não eu não aconselho que se compartilhe materiais em PDF de livros tá é importante ter cuidado porque nem todo livro é liberado em PDF e às vezes se compartilha o material sem autorização da editora e aí a gente não sabe às vezes como isso pode acabar tá bom o ensino estruturado vai concentrar esforços em alguns comportamentos importantes preferência do autista por informação visual a sua dificuldade quanto a sequenciamento integração conexão ou derivação de detalhes alta variabilidade na atenção aquela criança que é muito distraída e em alguns momentos precisa focar sua atenção vai ser focado esse ensino estruturado nos problemas de comunicação nas dificuldades quanto a conceitos de tempo na tendência a se apegar para as rotinas e em alguns impulsos muito intensos para se envolver em algumas atividades e até dificuldade de desengate de sair de uma atividade para outra preferências e aversões sensoriais podem também ser um elemento importante para que se crie um ensino estruturado baseado no TIT e dificuldades motoras principalmente com aqueles movimentos mais fins a intensidade do tratamento a partir da abordagem TIT pode ser definida pelo número de horas de tratamento que a criança recebe por semana pela intensidade do treinamento currículo avaliação planejamento e coordenação e no geral isso envolve de 20 a 30 horas por semana durante 2 2 ou 3 anos existe um espaço que trabalha restritamente com abordagem TIT outros espaços trabalha com outros programas de intervenção só para a gente entender que estamos falando de vários programas de intervenção dentro da abordagem do autismo que a gente começou a conversar a partir da aula de hoje para não confundir com mais informação já passamos de 1 hora e 10 minutos de conversa vamos deixar outros programas de intervenção para as aulas subsequentes na mesma turma quantos couberam a sala olha só Cleide não existe limite de alunos com deficiência por sala o que eu sou gravando aqui só um minuto pronto a Cleide deve existir o bom senso da escola quanto a organização do número de alunos com deficiência numa distribuição por salas algumas secretarias fazem matrícula antecipada para saber a quantidade de crianças com deficiência fazendo uma distribuição por salas para não deixar um quantitativo que seja ruim para ela ruim para a turma ou para o trabalho do professor mas se tem vagas na sala quantos chegarem tem direito de estar não existe limite o que deve existir sempre é o bom senso quanto a organização daquele grupo de crianças de uma forma bem distribuída tá bom? ok? bom gente eu acho que a gente chegou ao final da primeira aula esse material que eu utilizei vai ser enviado para vocês lá no grupo eu espero que vocês possam ter aproveitado na verdade o assunto sobre autismo é um assunto extremamente amplo a gente tenta resumir o máximo mas ainda assim é muito material para a gente condensar em três momentos de encontro virtual e olha que eu falo sem parar eu falo sem respirar até mas aí é importante que vocês assistam de novo a aula leiam o material que eu vou enviar para o grupo para que assim vocês possam melhor compreender aquele conteúdo sobre transtorno de comunicação e apraxia de fala eu não me detive com detalhes porque é só mais para vocês terem como consulta e a gente não é um assunto que a gente possa aprofundar aqui porque a pauta é discutir de verdade os sintomas do autismo a gente colocou ali dentro para entender que pode estar sim com o mórbido do autismo junto do autismo mas que a gente não se deteve a aprofundar-se naquele assunto mas está lá para que vocês possam consultar tá bom daqui para frente a gente vai continuar falando dos programas de intervenção a gente falou um pouquinho do TIT vamos falar um pouquinho de Sunrise ABBA de Flurtime Padovan Ecoterapia vamos falar de Denver vamos falar de Prompt de Jasper vamos falar de vários programas de intervenção que podem ser usados sim para pessoas com autismo qual o melhor programa de intervenção aquele que a criança adolescente ou adulto com autismo tiver melhor identidade não existe um programa de intervenção que seja bom ou ruim existem programas de intervenção que podem ser funcionais ou não para cada caso tá se ainda é possível se inscrever sim tem alguma relação de autismo com surdez surdez pode ser comorbidade pode vir junto do autismo para qualquer situação o que mais para ver as orientações sobre matrícula de alunos as resoluções dos conselhos estaduais de educação fazem essa orientação aqui no estado do Ceará a orientação é bom senso sempre não existe limite para o sala sim a aula fica gravada é só assistir aqui no no youtube se inscrever tá a Sara pergunta se é possível que uma criança com autismo evolua ao ponto de ser tirado o autismo do laudo eu acho pouco provável ela pode evoluir para sair de um autismo mais comprometido para um autismo quase não percebido mas deixar de ser autista não se ela deixou de ser autista então nós tivemos um diagnóstico equivocado tá bom Janice pergunta se pode ficar três cuidadores na mesma sala de novo bom senso e organização poder pode mas é importante que seja criado um espaço organizado para que assim não aconteça interrupções de trabalho em sala de aula tá bom bom gente eu acho chegamos ao fim da nossa primeira aula eu espero que vocês aproveitem eu mostrei lá no início essa coleção de livros são quatro livros dois livros meus e dois livros com capítulos meus quem tiver interesse é só me procurar eu tenho os quatro para pronta entrega os dois livros da Paulinas você pode adquirir pela Paulinas mas os quatro você pode adquirir também direto comigo quem tiver interesse tá bom boa noite a todos até a próxima semana se Deus quiser e já já eu mando material lá para o grupo de vocês beijos até breve e aproveitem para rever a aula e para estudar o conteúdo que é um conteúdo bem extente tchau tchau boa noite tchau 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 tchau